E aí pessoal, legal tá Rio Grande, um cassino aí ó, mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá a noite aí ó Pessoal, vocês tão vendo vídeo legal, tão gostando, então mande vídeo pra nós aí da sua cidade, como é que tá a situação Final de ano, mande vídeos aí da... como é que tá, se tá bonito, se tá feio, mande pra nós, pra nós ver Hoje eu estou aqui mostrando um pouquinho de Rio Grande pra vocês, no cassino, a maior praia do mundo Mande pra nós aí, da página, Cidade de Bairros, olha como é que tá bonito aí pessoal, tá legal Então eu vou esperar o videozinho de vocês aí, o link do WhatsApp tá aí, o link do WhatsApp tá aí, é só mandar pra nós E a gente vai esperar, vai esperar o videozinho de vocês, pra gente mostrar na página aí a cidade de vocês, como é que tá Se tá bonito, se tá feio Aqui em Rio Grande tá legal Então eu quero ver a cidade de vocês aí, só lembrando né, vamos identificar a cidade pra não ficar um vídeo perdido Coloque o nome da cidade, o nome do lugar que vocês estão mandando o vídeo pra nós Tá pessoal, feito pessoal, um abraço e até mais Tchau pessoal, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.